Olá pessoal, eu sou Moacir Dias Filho e no minuto de prosa de hoje eu vou falar sobre manejo preventivo em pastagens. O manejo preventivo é um conceito inovador, ele é a estratégia mais eficaz para evitar a degradação da pastagem. Em que consiste o manejo preventivo? Ele consiste em manejar profissionalmente a pastagem desde a sua formação, mantendo a fertilidade do solo, controlando taxa de lotação, as plantas daninhas e os insetos pragas. Em resumo, ele se baseia no tripé, controle rotineiro da pressão de pastagem, manutenção periódica da fertilidade do solo e controle rotineiro de daninhas e insetos pragas. Ao adotar o manejo preventivo, o produtor se antecipa aos problemas que conduzem à degradação da pastagem e, com isso, ele quebra aquele ciclo vicioso, recupera-degrada. Por meio do manejo preventivo, a necessidade de recuperações ou reformas recorrentes da pastagem é praticamente eliminada. Apesar do investimento para adotar o manejo preventivo ser em torno de 60% maior do que para manter aquela pastagem tradicional, os ganhos são compensadores. Ao adotar o manejo preventivo, o produtor, então, estaria evitando os ônus econômico, ambiental, social, típicos da existência de pastagem degradada na propriedade rural. Pra saber mais informações, acesse a minha página na internet e lê as publicações que estão na sua tela. Se você gostou, por favor, compartilhe o vídeo e acesse a minha rede social para mais informações sobre esse ou outros assuntos. Ok, pessoal? Tchau! 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 Tchau!